Música O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida Muitas minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Eu sinto mais a instância da vida Música O mundo de amor estava quase morrendo Me entreguei algo para a vida me trazendo Com a inspiração De boca a boca Quero ouvir! Só o amor Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Só o amor é a inspiração Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Só o amor é a inspiração Música 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 Música